Após muitas falhas, o Figueira vence em casa com o apoio da torcida, mas o clima ainda não é de festa. Não adianta a gente ficar comemorando o que ganhamos do Corinthians, porque tem um jogo daqui a pouco. Então nós o que? Depois do vestiário, nós reunimos, falando pessoal, viramos a página, agora vamos para a próxima. É muito mais importante a gente vencer o próximo jogo do que a gente ficar comemorando aqui nesse momento. Depois da vitória sobre o Corinthians, os jogadores que não atuaram nos dois tempos, participaram de um trabalho técnico no centro de treinamento do Figueirense. A grande novidade é que o Meia Fernandes já está recuperado. Ele que sentiu dores na coxa direita no jogo com o Fluminense, se recuperou em três dias e já pode ser relacionado para jogar contra a Ponte Preta. Márcio Goiano estará à frente do Figueira pela terceira vez neste sábado. O técnico está no comando somente há oito dias. Em dois jogos conquistou um empate, uma vitória e a confiança dos jogadores e do torcedor. O time está se mostrando um time guerreiro agora com o Márcio Goiano. Agora eu acho que deu uma engrinada boa. Acho que vai progredir agora com o Márcio Goiano, eu acho que vai melhorar. O Márcio Goiano é um bicho, né? Eu acho que vai melhorar muito. Bote confirma que a esperança foi renovada. Ele tem conseguido fazer com que o grupo consiga olhar um objetivo e lutar por esse objetivo, sabe? E não ficar alimentando. Hoje, às duas e meia, o time embarca para Campinas, onde irá disputar a vigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Lou Cabreu ainda não estará presente, pois está defendendo o Uruguai. Voltará Florianópolis somente após o seu julgamento pelo STJD por ter provocado a torcida do Flamengo ao beijar o escudo do Botafogo. Terça sairá a punição, que pode chegar até seis partidas de suspensão.